E aí, qual foi? E aí, caralho, vai, 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 joga, 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 joga na cara do teu pai. Porra. Caralho, caralho, pagapoda, safada. Ué. Que isso? Espero que vocês tenham maior de idade. Ai. Não, não é maior de idade, não. Esquisito, né? Oh. Acho que você é por aí. Aê, essa mina tem mais de 20 anos. 18 anos. Ah, não tá o de make, tá make, tá make, tá make. Tá na linha do de... Na linha do de Greenwich. Caralho. Caralho. Porra, a minha linha aparece mais, porra. Cadê? Letícia. Letícia. Letícia não, porra. 1h51. Caraca, mano. É que acho que a gente tá com 5 horas de diferença, mas vai diminuir, cara. Acho que vai acabar uma hora. Fica menos aqui. Só tem louco, cara. Só tem louco. Não. De 8 anos pra mim não dá, não. Que isso? Não dá nem pra vacalete. Não dá pra vacalete. Não dá pra vacalete. É que dava. Que isso, moleque? Do nada? Ah, mano. Tá tiktok, viado. Ah, mano. Eu vejo teus vídeos direto no tiktok, mano. Eu não gravo tiktok não, moleque. Então é clipada, porra. Porque eu vejo direto, mano. Tem uma resenha pra porreta. Que só resenha nada, moleque. Tá maluco? É bem assim mesmo. Ele fala assim mesmo. Vai tomar no cu. Ele fica puto quando fala que ele é tiktok. Ele não tem conta no tiktok, tá ligado? Porra, é só dar maluco. Ah, caô. Vai pra porra, tu é sua namorada gostosinha, velho. Vai pra porra. Eu não tenho namorada, mano. Como é que tu tá? Ah, suave? Estou ótimo, estou ótimo. Caô, é tu mesmo. Tô bem, tô bem. Pô, faltou tu na insônia, mano. Gastei ondinha com o Greninja. Não, vou passar festa não, moleque. Tá maluco. Só tem drogada. Tava na OP, né? Como é que foi? Usuário, cheirador. Calma, eu crio contigo, velho. Calma aí que isso aqui não é podcast, não, parceiro. Porra, quando tu me encontra... Não, pode pular, filho. Não, não vou pular também. O bagulho deselegante, tá maluco, rapaz? Foi maneiro, foi maneiro, mano. Lá era... É isso, mano. Uma experiência diferente, tá ligado? De shape aqui no Rio. Visão, visão. É nóis, Crê. Bom te ver. Acompanha o teu trabalho de Matempão. Valeu. Tamo junto, mano. Nós trabalho, não. Trabalho, tá de brincadeira. Que isso, vem pro louco. É ela. É ela. Oi, boa noite. Oi. Eu sou... Médico. Ele não consegue manter o personagem, pô. Não consegui continuar. Caralho. Eu ia falar que eu tô fazendo testes de câncer de mama gratuitos aqui. Avaliando. Para saber se você tem aí... Ou não. Você vem com prevenina. Mas aí, a ideia seria você botar os dois peitaços na tela aí. Para poder dar uma avaliada aqui. Ou até botar um zoom no aplicativo. Poder ver se tá... Tem um pênis, quer ver? Porra. É grosso? Ele deu uma recuada, mas ele atacou, tá ligado? Que a mulher, pra a mulher se sentir. Que grande. Não. Eu gosto de pênis médio. Que o grande me machuca. Sei lá. Tá, ele tá muito grande pra gente ficar. Mas aí é foda. Aí é foda. Ele tem aquelas veias pulsantes. Que quando tu paga um bocadito... Cara... Eu ainda... Eu já entrei algumas vezes, cara. Talvez eu até entre hoje bem de manhãzinha já. Quando for no Brasil, horário do Brasil. Já de bem de manhãzinha. Cara, mas... Eu dei sorte. Não apareceu nenhum pênis ainda pra mim, não. Tu sente assim? Parece até que tá... Assim, pô, chupando uma linguiça. Aquelas... Pegado? De churrasco. Tem. Tem. Caralho, bolado. Vai, pô. Você é um pênis. Bolado. É surreal. Ah, não. Mas hoje eu queria ver um cozinho mesmo. Cheio de cocô. Ele ficou vermelho, cara. Aquelas coisas que ele fala. Eu não consigo, não. É melhor. Obrigado. Será que tem aí? É, tá bom. Apareceu o cara com... Caralho. Não, eu não... Nasci sem cu. Tu quê? Tu quê? Nasci sem cu. Ah, a menina tá zoando. Nasceu sem cu? Ah! Nasci sem cu. Aí é o pô, né? É por isso que tá soltando essas meadas todas pela boca aí, né? Isso, tá certo. Mandou de colachor. Eu tô esquisito. Eu ia dar, pô. Essa aí não é rolar uma sacanagem, né? O caralho... Moleque aí, tu é homossexual, papo reto. Olha a tua cara, esse cabelinho aí, papo reto. Ativite, ativite. Ativite, vai, fala. Começa a falar, vou te identificar. Fala. É o salão, cara. Fala, você tem pior. O menor. Ah, não. Piar não, porra. Piar não. Ah, menina. Qual é, Criar? O Piar, você tá com graça? Eu sei o conceito, tá ligado, né? Não, então, é porque eu sou também, tá ligado? Eu pensei que ele dava até pra tomar uma surubinha aqui. Tá louco, ô viadão do diabo. Não, não. Tipo, mas, pô... É... Até aí eu... Até aí eu tava suave. Mas puta que pariu, Pacino. Piar? Vai tomar no cu. Tem aquele cara que come cacetão também no café da manhã? Pô, você é famoso? Ah, mano. Tu come cacetão? Por que você tá falando assim? Come cacetinho, pô. Tu come ou não come? Eu como pão, mano. Não, tu come cacete. Eu sei que tu gosta de um cacete na tua cara. Cacete com presunto e requeijão. Muito requeijão. Meu irmão, meu irmão. Deixa eu falar desse malandro. Meu Deus, Piar. Vou falar nada. Toma passo pra lá. Piar é a onbara da tua tia. Piar é o caralho. Ah, você é menina, então? Piar é a menina. Tomar no cu. Me congelou, meu coração. Caralho, mano, aqui. Sua lança que pisca? Arruado o livro. Só tem esquisito, cara. Só tem esquisito aqui. E aí E aí O que é isso?